Música Fala aí galera, beleza? Nicky Gamer na área e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, mano E hoje eu tô trazendo mais um tutorial aí que eu acho que vai ajudar muita gente Cara, se você tem um conhecimento aí bem avançado em informática Acredito que esse tutorial não vai ser pra você, mano Aqui é mais pra quem tem um conhecimento muito básico Quem acabou de comprar seu primeiro PC aí ou seu PC Gamer E o seu computador nas especificações, ele é compatível e tal com os jogos, ele roda Mas aí você ligou seu computador, foi rodar aquele jogo, começou a travar, começou a dar ruim Mano, os números não mentem Então se o seu computador roda os games, provavelmente é algum erro de configuração Alguma coisa que não tá configurada, atualização, alguma coisa, sei lá Mas hoje eu vou tá trazendo um tutorial aqui, sem programa, sem nada Que vai te ajudar aí a rodar seus jogos com o melhor FPS Vai deixar seu computador um pouco mais rápido E vamos começar por aqui Primeiro de tudo, se você já tem um computador faz um tempinho O que eu aconselho a fazer é uma limpeza, cara Vou deixar o link de download desse software aqui, que é o Malwarebytes O Avast, o AVG, muitos antivírus eles não conseguem detectar aí todos os tipos de vírus Então o melhor que eu encontrei até hoje foi esse software aqui, mano Já peguei computador que tava com 3 mil vírus E consegui fazer ele rodar perfeitamente depois, sem nenhum vírus Ficou limpo Então é só você baixar esse programa, analisar agora Jogar tudo pra quarentena, fechou, seu computador está limpo Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Outra coisa que eu falo pra você fazer, mano Que é uma coisa que ajuda, muita gente tem medo disso Mas não, cara, atualiza seu software, beleza? Vem aqui no GeForce Experience Mano, é só você vir aqui no ícone dele e clicar com o direito Aqui, ou até mesmo aqui se você tiver um ícone Ou procura aqui, mano, que você vai achar E atualize seu driver da placa de vídeo Porque isso é muito importante Eles fazem correções, updates Que trazem melhorias E dificilmente vem com algum bug Às vezes acontece, mas é bem raro, beleza? Outra coisa que eu vou recomendar pra você, cara Vem aqui na barra Pera Executar E aqui, ó, como tá aqui, ó MS Config Dá um OK E aí vai inicialização do sistema Opções avançadas E aqui no número de processadores Provavelmente ele vai estar com menos Se você ainda não mexeu Mano, coloca o máximo de número que você tiver aí Que quando você ligar seu computador Ele vai estar ativando aí Todos os núcleos aí Todos os processadores aí Ao mesmo tempo Você já vai ter o desempenho Mais rápido possível Já desde que você inicia seu computador Isso pra mim é muito bom Isso não tem nada a ver com o overclock Não se preocupe Não vai estragar Seu computador Não faria sentido Ter uma configuração Dentro do próprio Windows Que estraga seu computador Beleza? Não vai forçar também Pra mim Pra você ver se tá forçando ou não É só você olhar a temperatura Você vai ver que é a mesma temperatura Praticamente Não força, beleza? Então é tranquilo Você vai dar um ok E ele vai pedir pra reiniciar o sistema Eu não vou reiniciar Porque o meu já tá configurado normal aqui Mas aí vocês reiniciam Beleza? Outra coisa também, mano Falo pra vocês Dar uma olhada aqui No painel de controle Dar uma olhada Como tá a memória virtual Do seu PC, cara Sistema Configurações avançadas do sistema Aqui em configurações, mano O que eu aconselho? Você Se você tá no Windows 10 Habilita essas três aqui Aplica e dá um ok Que já vai ficar top, mano Não vai atrapalhar nada no seu desempenho Ainda vai continuar bonito o visual São opções que não Não fazem muita falta no Windows, sabe? Vai deixar seu PC mais rápido E avançado aqui Você vai aqui na memória virtual Vai alterar A melhor opção que tem É gerenciar automaticamente Sinceramente Porque ele vai usar O adequado de memória Ele não vai usar nem mais E nem menos Do que precisa, beleza? Mas Se você tem muito pouca Memória RAM Você pode estar fazendo Um cálculo básico aí E colocando aqui Um pouquinho mais de memória Pra te ajudar aí no desempenho Mas Se você já tiver 8GB 16GB Não vai fazer muita diferença Sinceramente Não vai fazer muita diferença Então beleza Que eu não vou mudar Eu prefiro essa configuração Mas aí fica de acordo com você Se você quiser aumentar um pouquinho Também não Não vai ter grandes problemas Beleza? E fechou, né mano? Essa parte Agora o que que eu aconselho? Atualize seus drivers Do computador também Então Vai em Intel Update Opa Aqui ó Assistente de driver Intel Faz o download Desse arquivinho aqui Ele vai baixar No seu computador E você inicia ele Ele vai iniciar O site da Intel E ele vai achar Todos os drivers Que tem disponíveis Aí pra atualizar No seu computador Se ele for Intel Se ele não for Intel Mano Aconselho você A ir no Site da AMD Sei lá Ou baixe Sei lá O Slin Slin drivers É um programa bom também Pra atualizar drivers Beleza? E mano Uma coisa também Muito importante Placa de vídeo Vamos aí Colocar configurações melhores Para o seu FPS Cara Geralmente ela vem Deixar Que o aplicativo 3D decida Ou vem aqui No máximo Em qualidade Que você vai fazer Esse Você vai tirar Do qualidade Vai colocar Em desempenho Ah mas isso vai prejudicar Os gráficos Eu já Calma Não vai Cara Por que? Porque cada jogo Geralmente tem um painel De configuração Dos gráficos E lá dentro Desse painel Você vai conseguir Configurar Basicamente Quase tudo Muito mais detalhado Do que por aqui Beleza? Então dá um aplicar Fechou Gerenciar as configurações Em 3D Vou deixar isso Pra um próximo vídeo A gente acabou de colocar Uma configuração automática Aqui né Em desempenho Mas no próximo vídeo Eu vou trazer uma configuração Ainda melhor do que essa A gente pode fazer uma configuração Ainda melhor do que as nativas Beleza? Mas Agora isso aqui Já vai ajudar muito Você já vai aumentar muito Seu FPS Vai aumentar muito Sua velocidade Dentro do jogo Por que? Porque ele está focado Aqui no desempenho Aqui em Configurar Surround Você pode Pix X Você pode Colocar aqui Sua placa de vídeo Beleza? Vai dar boa E cara Outra coisa Que eu recomendo muito É Jogue com as configurações Nativas Do seu monitor Cara Isso vai evitar Muitas travadas Muitos problemas Aqueles riscos Aqueles rasgões Que aparecem na tela Então roda Com uma resolução Que seja compatível Para você ver Isso é só você Mudar a resolução E a resolução Que for sua resolução Padrão Nativa Ela vai estar Escrito nativa Assim como a minha Seleciona ela Seleciona também A taxa de hertz Máxima Que o seu monitor Suporta E beleza Fechou E agora Outro passo Cara Que eu vou indicar Para vocês Mas isso eu vou indicar Para você fazer Quando você For dormir Sei lá Porque é uma coisa Demorada E bem chata Principalmente Se você não tem O costume De fazer isso É você Desfragmentar O seu disco Cara Isso vai fazer Com que Seu HD Funcione melhor Os arquivos Vão estar mais juntos E isso vai ficar Muito melhor Então você vai Aqui no Seu HD Que é o disco Seu disco local C E você vai Em otimizar E aí você Deixa isso Fazendo de madrugada Sei lá Um tempo Que você For ficar longe Do PC Porque isso É demorado E um pouquinho Chato Mas vai melhorar Seu computador Também É um bom Método Também De você Deixar Seu computador Mais rápido E melhor E por último Uma coisa Que eu indico Muito Mude O seu Windows Principalmente Se ele for Windows 10 Não sei Se você percebeu Mas quando você Instala o Windows 10 Ele vem Com um monte De porcaria Muita porcaria Mesmo Coisa Que você Muitas vezes Não vai usar Para nada Não é do seu interesse Ele vem Tudo instalado Muita coisa Você não consegue Retirar também Então o que eu aconselho Cara Instale O Windows 10 Enterprise Que ele é uma versão Dedicada A empresas A negócios E tal E ele é um sistema Muito leve Cara Ele vem Totalmente Descarregado Dessas porcarias Que vem Com o Windows 10 Ele vem Totalmente Limpo Então Vai ter Só o necessário Ali Usando Sua memória RAM Só o necessário Usando seu HD E só o necessário Usando seu processador Cara Então vai ser Um sistema Muito melhor Que vai focar Muito mais Nos seus jogos Tá E mano O que eu poderia Dar de dica Hoje Sem upgrade Sem essas paradas É isso mano Isso já vai melhorar Seu PC Ele já vai funcionar Um pouco mais rápido Outra coisa também Que eu esqueci De informar Aqui no gerenciador De tarefas Outra coisa Que você pode fazer Mano Aqui Inicializar Cara Só deixa habilitado Aquilo que for essencial Pro sistema rodar O que que acontece Seu computador vai iniciar Muito mais rápido Beleza Por exemplo O Spotify Mano Não tem necessidade De você deixar ele Iniciando com seu computador Sendo que eu posso Dar um clique aqui E iniciar ele A hora que eu quiser A qualquer momento Galera Eu vou ficando por aqui Mais um vídeo Chegando ao fim aí Espero que essas dicas Ajudem vocês Se ajudar Cara Não esquece De se inscrever No canal Muito importante Pra mim Continuar gravando O vídeo Aqui pra vocês Manos E mano Deixa o like No vídeo Daquele jeito Falou É nóis Até o próximo vídeo Fui LESSEM Tchau 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 Tchau